Apesar do sol, do céu azul, é um dia diferente para os moradores do Mocambinho. E não é por causa do vento que afugenta o calor. Nesta sexta-feira, toda a equipe da Antena 10 se mudou de mala e cuia para a Praça da Telemar, no Mocambinho. E trouxe na bagagem muitos serviços e entretenimento para a população. Imagina só ver um programa assim de pertinho. E que tal encontrar um dos apresentadores e poder abraçar, bater um papo? Tinha muita vontade, viu, de falar assim com vocês. Ele, pelo menos, eu tinha vontade. Um dia eu abracei ele assim, mas ele passou rapidinho assim. Foi naquela mocha que tem na Lagoa, em que você não se lembra? Fazendo cobertura lá. Ah, aí eu sei, eu passo assim muito rápido. Aí eu sei, se eu for vereador aqui, eu sei, vai, 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 não sai pra ele. Ele perguntou assim. Você também é fã de um outro apresentador lá da TV? Sou, do Luiz Foque, do Ronaldo, né, Arnaldo, sou. A gente estava abraçados ainda há pouco aqui, assim, uma imagem realmente espetacular. Então a dona das dores é mãe e é tia, consequentemente, que é esse povo aqui. E a gente recebeu o assédio, isso é bacana demais. E não importa a idade, de idosos a crianças, todos deram um jeito de ir até o circuito cultural. Nem que fosse apertadinho assim no carrinho de bebê. Ou na motinha do Enzo, neto da dona Helda. Estou adorando, né, porque uma coisa dessa assim não tem toda vez na porta da casa da gente, né? E é muito bom. Quem está à procura de emprego também aproveitou a oportunidade. Preciso de me empregar numa firma lá pertinho de casa, aí me pediram esses documentos aqui. É bom demais, porque não tem documento, está tirando agora, né? Aí fica bom. O Serviço Nacional de Emprego, o Cine, também participou do circuito cultural. Quando o Cine vem aos bairros, ele fica mais próximo da população. Consegue sentir o corpo a corpo, que é diferente quando nós estamos lá no conforto do prédio, vamos dizer assim. Os trabalhadores vão até o Cine. Normalmente é isso que acontece. Quando se tem um evento como esse, que a Antena 10 está realizando, nós estamos dando oportunidade para a população ter não só o serviço do Cine, mas todos os serviços em um lugar só. No estande da FAES tem todas as informações sobre o vestibular da faculdade. A Antena 10 realizando um circuito dessa magnitude faz com que nós, estando presentes, nós possamos também fazer uma divulgação mais precisa, mais definida do nosso vestibular, que acontecerá agora dia 18 de julho para Direito, Administração e Sistemas de Informação. Portanto, é muito bom estar aqui. A programação da manhã teve o Luiz Fortes, o Tony Black e também a equipe da Política. Marcos Melo, Pedro Alcântara e Feitosa Costa lideraram o café da manhã. O bate-papo matinal foi animado. Muitas dessas pessoas tinham que se deslocar até a prefeitura para tirar a documentação e você tem esse serviço aqui no bairro. Então é muito interessante, muito bonita a produção e a ideia é fantástica. Iniciativas como essas, a prefeitura apoia, incentiva e participa porque ela entende que é uma maneira de facilitar a vida do cidadão. É importante que a TV Antena 10 está prestando serviço à população nesse exato momento do bairro Mucambinho e outros bairros que ficam aqui vizinhos do bairro Mucambinho. Está o governo do estado, está a prefeitura, SEBRAE, vários órgãos aqui sob a coordenação da TV Antena 10. E claro que em um evento como este não poderia faltar animação e a música dá o tom no palco da Praça da Telemar e anima a população do Mucambinho.